Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Elisa Bloch, personal stylist, se você ainda não me segue nas redes sociais, é arroba personal stylist Elisa Bloch. Lá tem dicas todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia, enfim, muita coisa legal, não dá pra perder. Como ficar chique usando peças de verão? Verão é uma... gente, é uma situação, eu sou apaixonada pelo verão. Eu acho que é tão alegre, a gente tá num clima, assim, a gente tá num momento de férias, de descontração, de confraternizar com os amigos, sabe? Eu acho que é uma situação tão queridinha, eu sou apaixonada, sou suspeitíssima por falar do verão. Mas, a gente tem um grande problema, e algumas pessoas falam que é um grande problema se vestir no verão, né? Porque a gente... é calor, muitas vezes a gente fica suando, né? E aí a gente não consegue ficar chique, a gente não consegue ficar ligante, a gente não consegue ficar sofisticada. Mas, com essas dicas que eu vou passar agora pra vocês, não tem erro, o verão de vocês será chique, elegante, sofisticado, e vocês vão arrasar nas produções. Bora lá pra ver, então! Bom, vou começar já o vídeo contando pra vocês e mostrando pra vocês o primeiro look, né? Aliás, que eu estou apresentando pra vocês da minha coleção, da minha coleção collab com a Rabush. Eu fiz uma coleção de alto verão, com essa marca que é queridinha aqui do estado do Rio Grande do Sul. As gaúchas amam Rabush. Inclusive, tem outros estados que possuem loja da Rabush. E eu fiz uma coleção collab, uma coleção cápsula pequenininha, mas com a essência de tudo que eu sempre falo por aqui nos vídeos, né? De tecidos de qualidade, looks elegantes, sofisticados, peças atemporais e, principalmente, que combinam entre si. Então, a coleção é toda assim. Uma peça a gente pode combinar com a outra e compor aí várias produções diferentes, pra diferentes ocasiões. É um momento muito especial da minha carreira. Eu fiquei super feliz em realizar esse sonho, né? De fazer uma coleção collab. E eu espero que vocês gostem. Provavelmente, quando a gente lançar esse vídeo, dia 1º do 12, já estará nas lojas e site da Rabush. Não são todas as lojas que vão receber as peças. São algumas lojas selecionadas. Mas o site estará com todas as peças disponíveis pra vocês. E eu vou amar ver vocês com o look Rabush by Lisa Block. Espero que vocês gostem da coleção. É uma coleção pequena, mas feita com todas as peças com muito amor, com muito cuidado, muito carinho. Tem estamparia exclusiva, tem cor neutra, tem tom vibrante, um vibrante aceso, enfim. É uma coleção desenhada com muito carinho e muito amor, especialmente pra vocês. Agora, voltando pras dicas, como ficar chique no verão, né? Então, essa situação, altas temperaturas. Muitas vezes a gente tá com calor, suando, enfim. Eu gosto de falar sempre aqui que aqui no canal tem seguidoras, tem inscritas que falam que na sua cidade existe um sol pra cada uma. Gente, não é fácil a gente ficar elegante nessas ocasiões, bonita, enfim. É difícil. E eu falo por mim mesmo, sabe? Quando eu tô num lugar, semana passada mesmo eu tirei uns dias de férias. Fui pra Bahia. E, gente, é calor. Isso que eu peguei, assim, é uma temperatura super agradável. Eu sou consciente disso, mas é calor. Então, tem algumas dicas que a gente consegue passar esse verão de uma maneira mais... Com uma temperatura mais amena no corpo. Bom, a primeira dica, então, é investir em tecidos apropriados pro verão. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os diferentes tipos de tecidos, quais são os tecidos. E como as características, enfim, a qualidade ou não de cada um deles. São os tecidos de fibras naturais, sintéticas, artificiais, tecnológicos. E os benefícios que cada um traz pra nós. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque é um vídeo realmente muito completo. Porque se eu for entrar em detalhes agora, o vídeo vai ficar muito longo. Mas é um vídeo que vale muito a pena vocês assistirem. Porque fala exatamente sobre as diferenças de fibras. E nesse momento, no calor, gente, isso é muito importante. Tecido apropriado pro verão. Porque não adianta eu colocar uma roupa que eu tô praticamente quase pelada, se eu estou com um tecido que aquece o corpo. Eu vou continuar com o calor. Então, essa é a primeira e fundamental dica. A segunda dica é investir em peças que não sejam grudadas no corpo. Tudo que for mais justo, grudado, pegando no corpo, dá mais calor, abafa o corpo. Todas as roupas que forem mais soltinhas, que terem mais movimento, o corpo vai dar um suspiro no corpo, entre o corpo e a peça. E a gente consegue ficar mais fresca, mais agradável, sabe? Fica uma temperatura mais amena no corpo. Então, pare pra pensar. Sempre quando vocês forem comprar uma roupa que ela for muito grudada, aquela lycra, né? Aquela coisa grudada no corpo, ela vai ser mais quente. Então, uma peça mais soltinha é mais fresquinha. Se vocês forem observar no site da Rabut, todas as minhas peças da coleção, elas são mais soltas. Justamente porque eu tenho esse cuidado. Eu não gosto de peça grudada no verão. A terceira dica é cuidar com as estampas muito pesadas. Quando a gente fala em verão, nós temos aí muitas cores, muitas estampas que são características dessa temporada, certo? Então, às vezes, a gente faz uma mistura muito grande dessas tendências de cores e texturas e estampas que acaba ficando um visual muito poluído. E um visual mais chique, um look mais elegante, sofisticado, ele tem menos estampa, sabe? Ele é mais sóbrio, mais delicado. Não quer dizer que ele vai ser só de tons neutros, de cores básicas, de cores neutras. Não. Ele vai ter cores, ele pode ter cores e deve estampas. Mas, assim, a gente tem que cuidar muito a escolha dessas estampas e, principalmente, dessas cores e a mistura que a gente faz delas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, particularmente, eu já falei várias vezes por aqui, eu sou muito chata pra estampa, tá? Muito chata. E a estampa, quando ela é muito poluída, ela pesa o visual. Então, eu sempre procuro pegar uma estampa onde o fundo apareça bastante, porque isso dá leveza, dá um respiro, parece, no visual. Quando a gente pega uma estampa, que é estampa, 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 a gente mal consegue enxergar o fundo da peça, a tendência é ser um visual mais pesado. Quando existem muitos tecidos, muita estamparia, que é uma mistura de dois, às vezes, até três tipos de estampa. Eu vejo muito isso com animal print e floral, por exemplo. Gente, essa mistura, ela tem a tendência de ser mais pesada. Ah, Lisa, mas existem muitas marcas de grife internacional, caras, que fazem essa mistura. Sim, mas não quer dizer que isso é chique, entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado nas... Não é porque é caro, porque é de uma grife internacional, porque, enfim, é chique. Não necessariamente, pode ser brega. Quarta dica, cintura marcada valoriza a silhueta. Sempre, não adianta. Eu preciso falar pra vocês que, assim, a cintura marcada, ela fica mais elegante, mais sofisticada, dá um ar mais feminino, valoriza mais o corpo da mulher. Eu, por exemplo, amo peças bem soltas. Adoro, assim, tipo camisão, um vestidão, assim, bem solto, todo largo no corpo. Mas, a gente precisa ser consciente que isso vai achatar um pouco a silhueta. Quando eu falo em peças soltas no corpo, não é porque elas precisam ter volume, ok? Elas podem ser soltinhas no corpo, mas, mesmo assim, ter a silhueta levemente modelada. Não é justa. Quando a gente fala em marcar a cintura, é realmente marcar a cintura. Como eu coloquei hoje aqui, essa aqui é uma opção de look que eu coloquei o cinto por cima do blazer. É uma tendência, enfim, é um estilo de look, certo? Mas, é disso que eu tô falando quando eu falo em cintura marcada. É colocar um short com a cintura marcada, sabe? Grudadinho aqui. Ou um vestido com a cintura marcada, com um elástico, ou com um cinto, sabe? Então, isso sempre vai valorizar mais a silhueta do que uma peça solta, muito ampla, com volume na silhueta, que a tendência é achatar e, consequentemente, né? Engordar, enfim, cortar um pouco mais a silhueta. E a quinta dica, na verdade, ela até complementa um pouco a dica número três, que é investir em cores mais neutras, em tons sóbrios e ter peças pontuais com cor. A gente não precisa ter um guarda-roupas virado em cores. Ah, porque esse ano as cores vibrantes, os tons neons, aquelas cores bem vivas, estão muito em alta. A gente não precisa ter. Abrir meu guarda-roupa e ele simplesmente parece que tem uma bateria ligada lá atrás das roupas. Não. Eu posso ter peças pontuais, vibrantes, coloridas, estampadas, mas a grande, assim, ó, a maior parte, o maior número de roupas, de peças, no meu guarda-roupas, precisa ser um tom mais neutro, mais sóbrio. Porque, além de trazer versatilidade, é mais chique, é mais sofisticado, é mais elegante. E isso a gente não sabe, a gente não tem dúvida, a gente não tem como discutir isso. E fazer essas misturas, sempre amenizar o visual, compensar o efeito de uma roupa super estampada, super colorida, com uma peça mais neutra. Pode ser branco, off-white, nude, preto, cinza, marinho, verde musgo, bordô, enfim, cores mais delicadas ou cores mais escuras, enfim, cores neutras mesmo, cores mais opacas, cores que amenizam, que acalmam o efeito visual de uma super estampa ou de uma cor muito vibrante. Bom, e aí, como a gente vai trazer isso para as peças do nosso dia a dia? Então, por exemplo, as saias. As saias com a cintura bem marcada, com movimento no corpo, e eu gosto muito de usar o exemplo da saia envelope, que é uma saia que está muito em alta nessa temporada, sabe? Aquela saia que a gente veste, ela é aberta, a saia pareou, né? Ela é aberta. Mas algumas a gente veste por baixo, né? Normal. E ela tem uma aba que a gente fecha aqui na lateral com um lacinho. Então, isso é o tipo de saia com modelo envelope, né? Essa abinha que fecha aqui é o modelo envelope. Esse modelo de saia é super em alta, e eu acho que ele também não é... Não é porque ele está em alta que a gente deve usar, deve investir, não. Porque é um modelo de saia super democrático, eu acho que veste bem todos os tipos físicos. E ele dá esse movimento para a peça. Eu gosto de falar sempre que é um tipo de look que dá bossa, dá charme para as nossas produções, esse movimento. E é uma ótima dica para a gente ter esse visual mais chique. A saia midi... Gente, eu sou apaixonada, né? Vocês sabem. Não é que eu não gosto de saia curta muito pelo control. Inclusive, na minha coleção tem saia curta. Mas a saia midi também é uma ótima dica para a gente ter esse visual mais sofisticado também no verão. Invista em bermudas ou shorts. Qual é o estilo, o estilo, o corte, o modelo de alfaiataria? E também com um tecido de maior qualidade, um tecido de alfaiataria, ou um tecido levemente mais encorpado. Mas que tem esse visual de alfaiataria, sabe? Que tem... Que ele cria um estilo, uma produção mais sofisticada. Em vista no cos na linha da cintura, né? Eu sei que o cos baixo, ele está ensaiando aí a retornar para o nosso cenário fashion. Eu acho que as mulheres não vão abandonar jamais a cintura no lugar. Porque graças a Deus, acho que houve uma conscientização de que a cintura no lugar valoriza muito mais a mulher, o corpo da mulher. Então a cintura, o cos na linha da cintura é sempre a melhor opção. E claro, mesmo que a gente fale em short, não investir em um modelo tão curto. Quando a gente busca um visual mais chique, mais sofisticado, aquele look, aquele shortinho curto, muito curto, aparecendo ali quase, né? O bumbum, gente, não vai resultar num visual chique. Desculpa, mas não vai. Ele vai ficar sexy demais, beirando ali a vulgaridade. Então tomem cuidado. Um comprimento, não precisa ser um comprimento, um super comprimento lá no joelho. Mas, né, se a gente cuidar aí um pouquinho o comprimento do short, vai com certeza valorizar muito mais a produção de vocês. A regata. A regata é impossível passar um verão sem regata, né? É a nossa companheira diária de trabalho, de final de semana, de tudo. Então a gente precisa investir em tecidos mais sofisticados também, né? Em tecidos e apropriados para o verão. Eu gosto muito de falar na regata de alça larga, porque ela esconde o sutiã, não fica aquele sutiãzão aparecendo. Isso resulta num visual mais chique. Não tô dizendo que a gente não pode usar o sutiã aparecendo. Não, a gente pode. Eu, inclusive, já usei e ainda uso muito. Mas, pra esse visual chique, sabe? Fino e elegante de mulher, cara de rica, a alça um pouquinho mais larga, tapando o sutiã, é a melhor opção. A não ser que eu vou usar um sutiã que não tenha alça, né? Que eu vou usar uma alça aqui que não apareça. Então é a melhor opção. E, claro, os tecidos e também os modelos que não são grudados no corpo. Aquele modelinho levemente mais acinturado, entre o reto e o acinturado. A melhor opção e mais sofisticado. O vestido também segue a mesma linha da saia. Aquele modelo transpassado. Gente, é universal. Não existe temporada que ele esteja fora de moda. Eu acho que é o Rapid Dress, né? Que chamam que é o vestido transpassado, o vestido envelope. Ele é muito democrático. Ele veste bem todos os tipos físicos. Mulheres com muito seco, com pouco seco, com bastante quadril, com pouco quadril, com cintura, sem cintura. Enfim, é um modelo democrático. Veste bem todo mundo. E a gente consegue usar tanto no ambiente de trabalho, em momentos especiais, no jantar, no almoço, numa festa. Enfim, é universal. Eu sempre indico esse vestido transpassado como um ótimo investimento. Comprimento midi ou um comprimento ali na altura do joelho é sempre também mais sofisticado. E, claro, né? Não esquecendo, a peça que não seja muito grudada no corpo. Tubinho grudado. Não esquece cada vácuo. Não, achei que não é tia. As sandálias fazem parte do nosso dia a dia, dos nossos momentos especiais. E a melhor escolha para um look sofisticado é uma sandália mais clean e com o salto médio. A gente pode investir, acho que é muito importante a gente ter peças, assim, bem diferentes. Coloridas, com amarrações, com aplicações. Mas, no dia a dia, nós precisamos de um visual mais clean também para os pés. E com o salto médio. Aquele saltão, gente, que é um super saltão fino. Ou até mesmo plataforma, né? Ou aquele saltão doca muito alto, muito grandão. Ele acaba pesando no visual. Ele não resulta um visual muito chique. Então, a gente precisa ter esse cuidado, assim, na hora de fazer a produção um look, assim, com cara de rica. Uma mulher fina mesmo. As sandálias mais clean e com o salto médio, de médio, não precisa ser muito alto. São as melhores escolhas. E nós não podemos esquecer também de alguns complementos que eu acho que são essenciais para um visual. Primeiro, os cabelos presos. Eu acho que é uma questão de sobrevivência no verão. A gente fica muito mais fresh, né? Fica mais fresca com o cabelo preso. E eu acho que resulta também num visual muito chique, muito elegante, muito sofisticado. Eu adoro cabelo solto, mas o cabelo preso no verão, ele realmente refresca mais. Acessórios pontuais. Eu não preciso usar... Eu sei, a gente gosta muito de acessórios, mas um look muito carregado de acessórios, ele pode não ser tão chique, tão sofisticado como o desejo mesmo de verão. Então, a gente usa os acessórios, mas de uma maneira muito presente e, ao mesmo tempo, leve. É um equilíbrio entre os dois, esses dois pontos. E, claro, uma mulher poderosa e chique com cara de rica não pode esquecer jamais do seu óculos de sol. Eu acho que é um acessório fundamental para arrematar uma produção fina de verão. Então, meninas, o que acharam do vídeo? Gostaram das dicas? Gostaram desses pontos essenciais para a gente ter um visual chique, sofisticado e elegante? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem também da minha coleção de alto verão em colaboração com a Rabush. Eu quero que vocês cliquem aqui embaixo no link no site para conferir a coleção. Está linda, foi feita com muito carinho. E eu quero ver vocês usando os meus looks. Gente, me marquem. Quem comprar, quem usar, posta no Instagram, manda uma fotinha, manda por e-mail, porque eu vou amar ver vocês usando as minhas peças da coleção com a Rabush. Eu vou ficar super feliz e vou me sentir muito prestigiada. É um momento muito especial da minha carreira e que eu quero muito comemorar com vocês. Gente, beijo bem grande, bem especial e até nossos próximos encontros.